A delegação norte-coreana que vai assistir ao encerramento dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang chegou neste domingo à Coreia do Sul, liderada pelo general Kim Jong-chol. A delegação vai ficar três dias na Coreia do Sul e no encerramento dos Jogos também estará a comitiva americana liderada por Ivanka Trump, filha e assessora do presidente Donald Trump. Kim Jong-chol, um alto cargo do regime de 72 anos, está na lista de sancionados de Seul pelo papel que teve no desenvolvimento do programa nuclear e é considerado cérebro por trás de dois ataques contra interesses do Sul ocorridos em 2010 e que mataram 50 sul-coreanos. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que aceitou a visita, apesar da rejeição gerada no país, porque a considera mais um passo no processo de reaproximação entre Norte e Sul e com o objetivo de conseguir a paz na península coreana. A presença das delegações de Estados Unidos e Coreia do Norte na cerimônia, que será realizada neste domingo, no Estádio Olímpico da cidade de Pyeongchang, voltou a alimentar as especulações sobre um possível contato entre ambas as partes. Na cerimônia de abertura dos Jogos, houve uma tentativa fracassada de encontro entre o vice-presidente americano Mike Pence com a delegação norte-coreana, liderada por Kim Jong-chong, a irmã do ditador Kim Jong-un.